Com o apoio das rádios, do pessoal aí do meio de comunicação, é muito bom, porque aí a nossa mensagem chega até todos agora, nesse momento, para todos ouvindo a gente. Muito bom mesmo, adorei essa ideia de vocês que estão indo para dentro dos colégios, né, mostrar o trabalho de vocês, né, mostrar um pouquinho do que vocês sabem fazer, ensinar um pouquinho do que vocês sabem para essa galera jovem, né, que a gente, igual você falou, vocês falaram, a gente tem que tirar mesmo essa galera da rua, tem que tirar mesmo essa galera, né, do meio da bandidagem, do meio da manandragem. Nada melhor do que ter um colégio, ter um local de ensino, de aprendizado. Exatamente, e vocês estão esperando os belos professores, né, bom, vocês que você tem a mídia. É, graças a Deus, estamos nesse, justamente com esse tudo, de estar levando para o jovem e tal, e para, como se diz, porque eu acredito assim, que um adolescente, um jovem, ele usa, ele se inspira em outra pessoa para criar a personalidade dele, né, Não que ele vai copiar, mas ele se inspira, ele pega, então, de várias pessoas, vários ídolos para ele e cria uma personalidade. Então, assim, nós realizando esse trabalho, a gente, de certa forma, está inspirando essa personalidade para que eles venham a segui-lo, venham a seguir o nosso modelo, que foi esse daí de iniciativa na música sertaneja, né, então, assim, de repente eles não partam para esse lado, mas partam para o lado cultural, partam para o teatro, Outros segmentos, mas que venham, assim, que tenham, façam parte, né. Meninos, o nosso horário está ficando estourado, né, está estourando o nosso horário. Eu quero agradecer vocês por terem vindo, né, para os nossos estúdios, mostrar um pouquinho do trabalho de vocês, não só para a Nero, mas para toda a galera da região norte, galera de Nombrina e região também, que estão curtindo agora. Convidá-los mais uma vez para estar retornando, eu estou aqui na semana também, eu estou aqui, o dia que vocês quiserem comparecer aqui no nosso horário, é só lhe entregar. A gente agradece a oportunidade, vou deixar um abraço para todo mundo da rádio aí, obrigado pela oportunidade que estão nos dando. É isso aí, o cara que está em casa aí, vou curtir o André e o Alexandre aí, brevemente nós vamos estar estourando todo lado aí. Se Deus quiser, o Deus quiser. Vamos contratar aí o nosso cascarninho também. Com certeza, precisa, é, precisa, é, precisa, não faz mesmo. A gente anima a festa, casamento, festa de criança, manchonete, bar, qualquer lugar mais uma. Qualquer coisa, a gente vai aqui, como é isso. A gente gosta de cantar, então é independente... É, mais do que um prazer. É, mais do que um prazer para nós cantar. É um hobby, né, é um hobby. É legal. Então, eu até gostaria também de mandar um abraço para o bispo que está nos escutando hoje também, que acompanha a banda onde nós vamos estar presente também, gostaria de mandar esse abraço, mandar um abraço para todo o pessoal da Zona Norte, que também faz parte da Zona Norte, essa maravilhosa, digamos assim, cidade, né, porque é uma outra cidade em termos de potência mesmo, né, de economia, tudo. Então, gostaria de mandar um abraço para todos os ouvintes, para todo mundo que está nos ouvindo e agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando. Obrigada a eu, meninos, de vocês terem comparecido nos nossos estúdios e vamos encerrar com chave de ouro? Vamos, vamos. Vamos lá, então. André e Alexandre, eu vou ficando por aqui e volto amanhã a partir das nove horas da manhã. Beijo, beijo, beijo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você se foi, derrubou meu cabelo Você se foi, mas não me levou